Tcha Tcha, Tcha Pupa importe à esdoba do DJ Negão Noice do Alcântimo Tcha Tcha Gão Olha o menininho ta de volta ta de santa fé uellement alto desacredito quando ele quis klárar a tenere É que ele disse que as cachorras se molha ao ver um carro grande quanto cortar o que te dá prazer e elas gostar quando o telo com o teto deluá e fazer um amor gostoso em uma luz de luar Aí cê gosta né, aí cê gosta né que o menininho maloteiro ta de santa fé Aí cê gosta né, aí cê gosta né, que o menininho maluqueiro tá de santa fé Agora chora, vem na bota e implora até umas horas Mas sempre me negou a chance que eu perdi na escola Tá firmando e tô ligando a meta é gastar dinheiro E com muito empenho, parte pro estrangeiro Aí cê gosta né, aí cê gosta né, que o menininho maluqueiro tá de santa fé Aí cê gosta né, aí cê gosta né, que o menininho maluqueiro tá de santa fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Olha o menininho tá de volta, tá de santa fé Desacreditei quando ele quis agar a tenere É que ele disse que as cachorras se molha ao ver Um carro grande, quatro portas, o que te dá prazer E elas gostam quando tem logo um teto sul lá E fazer um amor gostosinho à luz do luar Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Agora chora, vem na bota e implora até umas horas Mas sempre me negou a chance que eu perdi na escola Tá firmando e tô ligando, a meta é gastar dinheiro E com muito empenho Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Aí cê gosta, né? Que o menininho maluqueiro tá de solta a fé Vai.